E o Controle Geral na TV tem sempre essa integração com a comunidade e a pauta de hoje foi uma sugestão dos nossos telespectadores que viram a entrevista do nosso amigo Daniel Toneto lá no jornal A Razão na edição do final de semana. Na edição do jornal A Razão do sábado e domingo ele falou sobre redução da maioridade penal, falou também sobre a campanha que Santa Maria está iniciando contra a pichação e também na matéria tinha um pouco da sua carreira e dos prêmios que o Daniel já recebeu. Ele que você já conviu aqui no Controle Geral na TV é um grande amigo da TV Santa Maria, nosso parceiro que sempre atende aí os nossos chamados de falar e levar informação para a comunidade. Daniel, começo a entrevista agradecendo mais uma vez a tua presença aqui no Controle Geral. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez vocês, sabe do carinho que eu tenho pela TV Santa Maria desde que iniciou seus trabalhos e fez e continua fazendo muito bom, muito bem para Santa Maria. É uma emissora que passa a notícia de forma imparcial, de forma justa, de forma correta e parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo. Tenho te assistido cada vez, tu mostra a competência que todos nós já sabíamos que tu tinha, mas parabéns. Muito obrigada Daniel, já que vamos conversar hoje, que foi um pedido, eu queria agradecer ao seu Luiz que ligou para cá, disse não, vamos conversar com ele que a tua entrevista no jornal foi bastante esclarecedora no sentido, o título já trazia falta de debate sobre a redução da maioridade penal e tu já esteve aqui no Controle Geral justamente para que nós pudéssemos levantar essa pauta e levar mais informação para a comunidade. Daniel, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que rapidamente tu falasse qual que é o teu posicionamento em relação a essa PL que volta a ser debatida no Congresso Nacional. É, perfeitamente, se fala muito hoje na redução da maioridade penal e alguns pontos eles infelizmente não são debatidos, não são questionados e se aprovada essa nova legislação, sequer falaram nesses pontos que, ao meu ver e ao ver de muitos profissionais da área, são os pontos mais importantes. Vejam bem, não é possível no Brasil, e quando você vai fora do país e se fala em Congresso, as pessoas no primeiro momento acham que nós estamos brincando. Não é possível que um menor de 17 anos cometa 5, 6 homicídios, cometam latrocínios, tráfico de drogas, estupros, destruam vidas, destruam famílias e não possam ficar detidos por mais que 3 anos. E para piorar ainda, se esses menores, esses bandidos, fugirem e voltarem aos 21 anos, não acontece absolutamente nada. Também não se quer que um menor de 16 anos responda criminalmente por um crime de injúria, de difamação, uma briga depois de um futebol, uma lesão corporal leve. São pontos que deveriam ser mais trabalhados. O que eles falam? Ou reduz para tudo, ou não reduz para nada. Deveria ter um meio termo, ou seja, reduzir a maioridade penal para crimes hediondos, não reduzir para delitos ter menor potencial ofensivo, como uma injúria, como uma difamação. Mas eu pergunto aos senhores, enfim, o menor de 16, 17 anos vai para o sistema penitenciário. ser largado a nossas cadeias. Eu não preciso dizer como são nossas cadeias. Falta o quê? Faltaria também uma política penitenciária para receber esses menores infratores. Ninguém se quer que um menor de 16 anos fique preso com um quadrilheiro do PCC, com um traficante com 100, 200 anos de cadeia. Se deve, então, o posicionamento que eu defendo é que se reduza, sim, entretanto, para delitos graves, crimes hediondos, mas também que se altere o sistema penitenciário para receber esses menores. Então, é possível dizer que o momento agora, tu acredita ser ideal para essa redução, caso isso seja aprovado, o país está preparado para receber isso? Ou seria interessante fazermos, então, esse processo inverso do que está acontecendo? Reavaliar o sistema prisionário do Brasil, que é um dos maiores do mundo, e depois partir para esse debate. Tu acha que tem uma inversão aí de prioridades, algo que está... ou é possível, já neste momento, fazer com que isso seja possível? Eu vejo uma omissão dos deputados e senadores, que também a maioria deles não tem noção do que se trata, com todo o respeito, mas muitos deles não têm nenhuma formação jurídica e, se quer base jurídica mínima, é só ver as entrevistas deles, de alguns deles, e, nesse ponto, eles simplesmente não tocaram. Para eles, ou reduz para tudo, ou não reduz para nada, não se importaram em ver a categoria dos crimes, a gravidade dos crimes e, muito menos, pensaram na questão das penitenciárias. Como tu falaste, nós somos hoje um dos países que tem a maior população penitenciária, claro que perde para alguns países, como os Estados Unidos. Aqui, nós temos mais de 500 mil presos. Se fossem prender todos aqueles que têm mandados de prisão, dobraria esse número. É uma população carcerária muito grande e o índice de reincidência, dependendo da região, pode ser acima de 90%. Ou seja, aquele que sai da cadeia e a prisão deveria ter por função punir e ressocializar, ele, no Brasil, só pune. Aquele que sai da cadeia, 90% volta a cometer outros crimes. Que é também... a missão não é essa, né? Então, ainda tem essa reavaliação, seria algo que realmente deveria ser debatido. Bom, outra questão que é levantada, que é uma dúvida que os nossos telespectadores têm também, é em relação a outras questões referentes a menores. Por exemplo, retirada de carteira de habilitação, direito de trabalhar, enfim, essas outras questões. Como que funciona isso na legislação? Nem todas essas questões têm ligação com a lei de crime, com o crime, sim, com o ECA. Como é que funciona isso, Daniel? Exatamente. Até para deixar claro, por exemplo, o menor de 18 anos pode votar, não é obrigatório, entre 16 e 18 anos. São, entre aspas, coisas independentes que poderiam alterar ou não. Mas o que se deve se ater agora é a questão da menoridade. Eu vi um debate muito grande, se eles têm direito de votar, eles podem ir para a cadeia. Claro que isso é uma coisa muito simplista. Viveria a aprofundar mais, mas principalmente, delitos hediondos, crimes graves. É impossível que o menor cometa uma enormidade de delitos, que no Brasil não é nem crime, é ato infracional e não fique mais de três anos detidos. Aqui em Santa Maria temos inúmeros exemplos, país afora muito mais, de menores que destruíram vidas, destruíram famílias e não aconteceu quase que nada. Alguns deles fugiram, voltaram com 21 anos e não teve efetividade nenhuma. Então, principalmente nesse quesito, deveria ser debatido no Congresso, mas, pelo que nós vemos, nada está sendo realizado nesse sentido. Outra relação também em relação aos crimes, agora mudando um pouquinho de assunto, mas entrando aí, na semana passada foi lançada a campanha Santa Maria do Bem, que refere-se aos crimes de pichação, atentado ao patrimônio público e privado na cidade de Santa Maria, onde a imprensa costuma destacar que essas infrações são cometidas muitas vezes por menores. O que você tem a dizer em relação a essa campanha de Santa Maria e a Cidade do Bem e esse combate efetivo à pichação, à depredação de patrimônios? Eu creio que vai dar certo e creio também que todos os santamarenses devem torcer que dê certo. Eu via no jornal de ontem que um pichador foi preso em flagrante. A cidade está muito feia. Talvez nós que moramos aqui já começamos a nos acostumar, mas as pessoas que vêm de fora e olham e visualizam Santa Maria, elas não acreditam como a nossa cidade está manchada, ela está feia. Não respeitaram delegacias, não respeitaram igrejas, não respeitaram hospitais. E eu creio que essa campanha vai dar certo. Creio que toda a sociedade deva participar dela, porque do jeito que está, não pode continuar. Três semanas atrás, a Polícia Civil já fez uma grande operação, identificou pichadores, teve buscas e apreensões. Então, toda a sociedade, não a Polícia Civil, Brigada Militar, Prefeitura, não só eles, toda a sociedade tem que se unir e acabar com esse mal. Porque, repito, a cidade, eu posso afirmar que nunca em sua história ficou tão feia. E ouvindo relatos de pessoas mais antigas, vendo fotografias de décadas e décadas passadas, nunca se viu uma Santa Maria tão feia, tão manchada, por algum número, até um pouco expressivo, de pichadores que vêm fazendo com que a cidade se sinta mais triste. E eles não podem ganhar de toda uma comunidade. Entre as críticas que essa campanha recebe, é claro que a campanha irá tratar de outros temas e não só a pichação. Mas, neste momento, onde Santa Maria também registra muitos casos de crimes, atentados contra a vida, também um grande número de assaltos que tem aumentado aqui na cidade, a campanha se voltar a proteger patrimônio. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa priorização de um tema em onde as críticas que são levantadas dizem que, talvez, no momento, não seria prioridade? São coisas distintas. Para deixar bem claro que tem essa campanha contra a pichação, mas nunca, em nenhum momento, se parou de investigar, se parou de trabalhar sobre crimes graves. São coisas totalmente distintas. Talvez essa campanha tenha chamado muita atenção pela publicidade, mas para deixar bem claro que a polícia vem trabalhando em outros crimes mais graves, nunca parou. E eu tenho certeza que sempre, para a polícia, a prioridade foi o tráfico de drogas, o homicídio, os atrocínios. E é só verem as notícias, e quem está todo dia no fórum, em delegacia, vê que a polícia aprendeu muito, mas para deixar que fique bem claro, e até para não que se faça injustiça com as autoridades, em nenhum momento as polícias, as forças de segurança pararam de trabalhar. Bem, pelo contrário, eu conheço policiais que entram madrugada trabalhando, sempre focando nos crimes mais graves. Isso, então, significa que esse número de policiais que estão envolvidos nessa ação da delegacia civil não influencia, então, nas outras ações. Não, sem dúvida que não, e eu posso testemunhar como advogado que trabalha na acusação de crimes graves aqui da região, a polícia nunca deixou de trabalhar. Ela continua trabalhando e trabalhando bem. Nossa polícia em Santa Maria é uma polícia diferenciada, e são coisas distintas. Nada impede que se faça essa campanha, porque temos policiais para trabalhar, seja na campanha contra a pichação, seja nos crimes graves. Muito embora o Estado não ajude em nada, e cada vez mais se corta verbas para a segurança pública, se corta algo que poderia ser investido aqui, que não é investido, que não existe um país. Se um país não tem segurança pública, se um país não tem educação, ele não vai a lugar nenhum. Tá certo. E, Daniel, tu também é professor de Direito da FAPAS. E como que tu leva esses debates, tanto sobre a pichação, sobre os crimes contra patrimônio, e também sobre a redução da maioridade penal? Porque a universidade, as faculdades, são o lugar onde este debate, em que não está havendo de maneira nacional, e quem está decidindo, quem está votando essa PL de redução, não tem feito. Mas a universidade, como é que vocês estão trabalhando lá na faculdade, no curso de Direito da FAPAS? Tem posicionamentos para todos os sentidos, mas o interessante é que se tenha o debate, tanto na faculdade, onde a aula, como também na pós-graduação, em Ciências Criminais, onde é um debate um pouco mais aprofundado, todos se questionam também a falta de subsídios daqueles que vão votar nessas leis. Infelizmente, são pessoas que não estão preparadas para isso. Na sua grande maioria, é só haver políticos, que nem primeiro grau tem, votando algo tão significativo. Deveria, o que o aluno, alguns alunos levantam, eu acho muito interessante, é que deveria, para alguém poder votar uma lei, deveria ter, pelo menos, um curso básico, né? Por favor. Tá certo. E, hipoteticamente, levantando aí uma hipótese, hoje, com o projeto apresentado da maneira que está, você, deputado, representando a nossa região, tu votaria contra ou a favor? Eu ia pedir para alterar esses fatores, aí sim, votaria a favor. Então, ia ter esse processo de reformulação. São muitas reformulações que você passaria ou pontuais? Pontuais. Principalmente a dos delitos graves e a do sistema penitenciário. Tá certo, então. Daniel, agradeço a tua participação aqui no Controle Geral na TV, agradeço também essa disponibilidade que tu tem sempre de acompanhar a programação aqui da TV Santa Maria, não só no Controle Geral, mas as tuas opiniões são sempre bem-vindas aqui. Muito obrigado, para mim é uma alegria muito grande, sabe que eu tenho um carinho enorme por essa emissora. Tá certo, então. E depois do intervalo, eu volto, vamos conhecer a campanha Amor no Cabide, saiba como levar amor pela cidade de Santa Maria. E depois do intervalo, eu volto, vamos conhecer a campanha Amor no Cabide.